Resumo da novela Terra e Paixão, quarta-feira, 20 de setembro. Aline promete a Caio que pensará sobre a sociedade com Vinícius. Ágata promete a Jônatas que devolverá o dinheiro que Gentil lhe deu. Jônatas perdoa Ágata. Jônatas conta a Caio e Ágata que Dalva morreu. Irene não gosta de ver Hélio com Petra. Irene disfarça quando Luíde pergunta sobre a tragédia que Petra teria cometido no passado. Ágata estranha ao ver Petra e Hélio juntos. Ágata convence Aline a aceitar a sociedade com Vinícius. Franco apresenta Yandara a seu pai. Jurecer prevê que Yandara corre perigo. Resumo da novela Terra e Paixão, quinta-feira, 21 de setembro. Jurecer pede ajuda a Caio para tirar Yandara da casa de Antônio. Jurecer deixa Yandara envergonhada ao entrar na casa de Antônio, avisando que foi buscar a neta porque algo de ruim vai acontecer lá. Flor deixa claro a Demir que não mudará seu jeito de ser porque casou com ele. Tadeu teme que a previsão de Jurecer aconteça. Petra acha que Rodolfo, pai de Franco, é o homem que abusou dela no passado. Petra manuseia uma arma de Antônio e atira na direção de Rodolfo. Caio acorda assustado dizendo que sonhou com um tiro. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!